A Câmara Municipal se reuniu em sessão solene na noite de 14 de dezembro no espaço de eventos Alfa Place para entrega da comenda Henrique Santillo, maior honraria do poder legislativo a Napolino, concedida a personalidades que contribuem para o desenvolvimento da sociedade. O presidente Lisie Borges conduziu os trabalhos e reafirmou a importância de uma honraria que leva o nome de um dos principais estadistas do Brasil. Perfeitamente, é isso. A mais alta comenda, a mais alta homenagem, homenagem bonita, está começando bem, a casa está cheia e os homenageados estão felizes, o que é mais importante, e eu diria que, como o senhor falou, a mais alta homenagem da Câmara Municipal e eu diria que uma homenagem bastante eclética, uma homenagem bastante interessante, porque são os vereadores que escolhem, e os vereadores é que estão no dia a dia da comunidade e conhecem as pessoas que realmente representam o município no seu dia a dia, com o seu trabalho, trazendo o progresso para a nossa cidade. E outras pessoas podem estar aqui hoje sendo homenageadas, que não são de Anápolis, mas que também contribuem positivamente para o progresso da nossa cidade, bem como para o bem-estar da nossa comunidade, da nossa cidade, de uma maneira geral. Lisie aproveitou para fazer um rápido balanço da sua gestão à frente da Câmara Municipal nos últimos dois anos. Sim, nós fechamos também os nossos trabalhos com sucesso, haja vista a harmonia com que terminamos o nosso mandato, havia essa preocupação também, porque é sempre uma situação complexa, a gente está administrando 22 outros vereadores, ideias diferentes, mas terminamos bem, as contas estão fechadas, aplicamos boa parte daquilo, conquistamos boa parte daquilo que nós pensamos, principalmente no que diz respeito às comunicações, à modernização da Câmara, à transparência da Câmara. Então conseguimos realizar bastante coisa e terminamos bem o mandato, estão aí com os vereadores hoje, nós tivemos uma confraternização ainda no horário de almoço, conversando. Foi tudo bem, eu acho que terminamos bem esse mandato. Eu imagino assim, vocês é que vão dizer, os meus pares é que podem dizer isso aí, mas, ao meu ver, correu tudo bem, concluímos bem esses dois anos de mandato. Um dos homenageados da noite, o prefeito eleito Roberto Naves, falou da sensação de ser agraciado pelos vereadores. Olha, é uma emoção muito grande a gente receber uma honraria como essa. Eu acho que a maior comenda que a Câmara Municipal destina às pessoas que prestam serviço à cidade de Anápolis, que é a comenda do doutor Henrique Santillo, que foi uma pessoa que tanto fez pela nossa cidade, pelo nosso estado e pelo Brasil, é uma pessoa que me inspira por sua ética, por todo o serviço prestado, então é com muita alegria e com muita felicidade que eu recebo essa comenda e agradeço muito à Câmara Municipal por estar me dando a oportunidade de estar recebendo uma comenda com o nome do doutor Henrique Santillo. Roberto aproveitou para agradecer o título de cidadão anapolino que será concedido a ele pela Câmara Municipal. Recebi essa notícia agora através da imprensa com muita felicidade. Eu acho que esse título de cidadão anapolino ele vem para homologar tudo aquilo que já existe. Já estou aqui há 16 anos, me casei, crio minhas filhas aqui, aqui faço meus investimentos, pago meus impostos. Aqui tem uma cidade que me acolheu, uma cidade que eu amo, uma cidade que realmente, principalmente agora, temos a responsabilidade de estar administrando junto com a sociedade organizada, junto com toda a população, junto com a Câmara Municipal. Não sabemos os desafios, mas recebemos com muita alegria essas duas homenagens. A TV Câmara ouviu todos os novos comendadores que demonstraram gratidão pela honraria. Olha, é com orgulho e muito lisonjeado que eu recebo esta honraria da Câmara Municipal de Anápolis. A maior comenda concedida pelo Poder Municipal em Anápolis. Mais ainda, porque essa comenda recebe o nome de uma figura que representa muito, não apenas no nome, mas nas ações, nas obras deixadas, principalmente no social, para a sociedade anapolina, que é Henrique Santilli. Muito me honra receber esta comenda hoje. Agradeço a todos os vereadores da Câmara Municipal de Anápolis. Notadamente ao vereador Pedro Mariano, que foi o autor da proposta, colocando o meu nome, e a toda a sociedade anapolina que é representada por esses vereadores da Câmara Municipal de Anápolis. É um sentimento de alegria de ter o nosso nome lembrado, numa comenda tão importante, tão representativa na cidade de Anápolis. E é muito honrosa. Ainda que seja essa honraria, eu tenho a certeza que ela não pertence só a mim. Ela pertence a toda a advocacia anapolina. Porque isso é um prestígio de um trabalho que foi apresentado, também pela minha, juntamente com a nossa diretoria, e por todas as comissões da nossa subsessão. Com certeza é uma oportunidade singular. Eu sou da cidade de Anápolis, e ser honrado aqui dentro da minha terra, como diz o Senhor Jesus, ele disse que o profeta é honrado na sua própria casa. E ser honrado na sua casa, com certeza, é uma honra dobrada para mim e para a minha família. É uma grande honra estar aqui recebendo essa comenda, não só pelo trabalho que nós desenvolvemos, mas por estar aqui representando a Polícia Militar, e perceber que as autoridades de Anápolis são sensibilizadas com o trabalho que nós desenvolvemos. Então, uma satisfação inexplicável, tanto para mim, quanto para a Polícia Militar e nossos familiares também. Eu fico muito feliz com essa homenagem, porque, partindo da pessoa que está me homenageando, eu fico muito feliz, porque é uma honra para qualquer pessoa receber um título de honraria dessa. Então, eu me sinto orgulhoso. É um prazer muito grande, né? É uma satisfação incrível da gente estar sendo homenageado, né? E receber uma comenda tão importante, em nome de uma pessoa também tão importante, tão significativa da vida do povo da Anápolis. Então, eu fico muito satisfeito, agradeço à Câmara, em especial ao vereador Gleimann, por me dar esse prazer e essa alegria. Olha, primeiro agradecer, agradecer a professora Geli, agradecer aos vereadores essa homenagem. Realmente, sentimos honrados em poder estar aqui, levando o nome do ex-governador e da pessoa homenageada, doutor Henrique Santillo. Realmente, é um prazer muito grande dizer a vocês, saindo de uma gestão, como estamos saindo há oito anos, há quatro anos e meio, em frente à Secretaria Municipal de Saúde, receber uma comenda vindo do Legislativo Municipal. E, logicamente, o que nós mais queríamos nesse momento é dividir essa homenagem, não só com os nossos familiares, mas com todas as pessoas que têm nos ajudado a cumprir essa missão. Essa missão que nós estamos há anos, mas, graças a Deus, saindo de cabeça erguida e, logicamente, como anapolino que somos, nos aumenta a responsabilidade de poder, cada vez mais, contribuir, de alguma forma, com a melhoria na cidade, com a melhoria da vida das pessoas na cidade de Anápolis. É muito simbólico para nós. Anápolis é uma das mais importantes cidades do Estado e ser reconhecido pelo trabalho que nós temos feito, não só político, mas a história da nossa família, da minha família em específico, está ligada à Anápolis. Os meus pais são daqui, os meus irmãos, e a gente tem esse vínculo umbilical com a cidade de Anápolis. Para nós é uma alegria sempre poder receber um reconhecimento daquilo que representa a nossa atuação política e a atuação da nossa família também. A gente se sente um pouco com um sentimento contraditório, honroso por estar recebendo, mas sabendo que o dever ainda não está cumprido, que a gente tem muita coisa para fazer ainda e vamos correr atrás para um dia vir a merecer, porque eu não sei se eu mereço hoje, mas eu estou honroso por eles terem me escolhido para receber a comenda. É um grande presente receber essa honraria, ainda mais ser homenageado com o nome do doutor Henrique Santillo, o nome mais respeitado, o exemplo, o maior exemplo do nosso estado, da nossa cidade. Também essa comenda é a mais generosidade dos proponentes, que é um mérito nosso propriamente dito. Mas eu compartilho essa comenda aí com a minha família, com meus amigos, que eles participaram diretamente aí do nosso trabalho profissional e da nossa atividade de cidadania na cidade de Anápolis. Olha, para mim é um prazer, eu estou muito feliz, até surpreso, né, por essa honraria, e servir a cidade de Anápolis, o povo de Anápolis, para mim é um prazer. Olha, nós estamos muito emocionados, uma noite muito festiva, sociedade anapolina toda reunida para prestar essa homenagem a pessoas que têm prestado uns serviços relevantes para a cidade, e nós estamos muito emocionados. Família presente, os nossos amigos presentes, e o meu agradecimento à vereadora, professora Geli, que me deu essa honra de poder participar de uma festa tão bonita, e essa comenda que realmente enobrece, com certeza, o nosso currículo. Sou muito grato à vereadora Geli, e grato a Deus por essa oportunidade. É uma satisfação, eu que sou anapolino, nascido no interior do nosso município, e já recebi uma comenda dele, igual essa da Câmara de Vereadores de Goiânia, e de Goianapos, para mim é a terceira, muito importante da minha vida, porque é da minha cidade. Ótimo, né? Ser homenageado pelo vereador, pela nossa cidade, muito bom. É uma emoção muito grande, é a primeira vez que eu estou recebendo esse título, então a gente se sente lisonjeado com esse grande evento, e nesse momento, é um momento ímpar na minha vida. É muito gratificante, é uma sensação de agradecimento, que as pessoas reconhecem o nosso trabalho. Eu me sinto extremamente honrado, a palavra é essa, estou emocionado até agora, com a voz embargada, mas muito feliz, porque eu tenho certeza que essa homenagem, a mais importante do legislativo da cidade de Anápolis, tem tudo a ver com o trabalho que eu tenho desenvolvido no segundo cartório de regiões de imóveis. Então, esse trabalho, agora, encontra uma homenagem do povo anapolino, e isso me deixa muito feliz. A TV Câmara também falou com os vereadores presentes no evento, responsáveis pela escolha das pessoas que receberam a comenda Henrique Santillo. A importância de fazer um reconhecimento à sociedade civil nas pessoas homenageadas, as pessoas que contribuem para o crescimento e desenvolvimento da cidade, que se dedicaram à vida pelo crescimento dessa cidade, e certamente a Câmara Municipal faz essa deferência para essas pessoas, que, de certa forma, contemplam toda a comunidade anapolina. Então, é um momento de homenagem, de prestigiar realmente aqueles que contribuíram para o crescimento dessa cidade. Hoje, nós estamos aqui para entregar a maior honraria da Câmara Municipal a pessoas que contribuíram, que vêm contribuindo de forma muito efetiva para o município de Anápolis. Então, sem dúvida nenhuma, uma noite muito importante. Hoje de manhã encerramos os trabalhos e agora à noite aqui, nessa festividade, para homenagear esses homens e mulheres que muito fazem pela nossa cidade. Eu acho que é uma noite que vai ficar na história, principalmente, essa comenda sendo a última dessa legislação. Eu acho que é uma forma de nós valorizarmos, né, aquelas pessoas que prestaram um grande serviço e ainda prestam pela cidade de Anápolis. Então, é uma forma de contemplar, de recompensá-las por todas aquelas que... todos os serviços que dedicaram à nossa cidade. Um exemplo caro é o meu homenageado, o Adeão Ramos. Veio do estado de Minas há vários anos, se investiu muito aqui na questão de panificação, trabalhou em várias panificadoras desde a sua idade dos 15 anos e hoje é uma pessoa aposentada e ainda continua dedicando ao meio ambiente. Então, assim, é gratificante a gente poder reconhecer esses trabalhos deles por ter colaborado tanto pelo crescimento da nossa cidade. A comenda Henrique Santilli é a principal honraria concedida pelo Poder Legislativo Napolino. É uma oportunidade onde a Câmara reconhece grandes personalidades da cidade agraciando com as comendas. O que sirva é que eles possam de incentivo para que eles possam continuar exercendo o seu papel nos mais variados segmentos da sociedade e para que sirva de exemplo para que outras pessoas também possam se espelhar neles e também desempenhar um trabalho diferenciado, um trabalho em prol da cidade, seja no âmbito empresarial, cultural, serviço público. Então, que sirva um reconhecimento da Câmara e do povo de Anápolis, essas pessoas que são grandes personalidades da cidade de Anápolis. A solidariedade dessa aí vem a calhar para finalizar o nosso mandato e eu acredito que nós cumprimos o dever que nós nos comprometemos a fazer, de fazer uma política nova, uma política realmente com compromisso com a população e a gente encerra agora com a comenda Henrique Santilli, o nosso homenageado é uma pessoa muito especial, o Leomar, um grande parceiro, um grande irmão e nós estamos aí muito felizes de estar finalizando esse mandato e espero que outros virão, mas enquanto isso nós estaremos aí na parte de fora do processo, mas estamos aí honrando os nossos 1.500 votos na zona desse ano de 2016. Esse é um momento forte, alegre, da Câmara Municipal que o ano todo passa em debate, debate com os companheiros, muitas vezes muito colorosos os debates, projeto polêmico e hoje aqui se faz a confraternização no encerramento do ano de 2016 e também o encerramento dessa legislatura que foi eleito em 2016, em 2012, termina agora de dezembro de 2016. E esse é um momento marco que é a comenda Henrique Santilli, é uma pessoa que nós políticos temos espelhado na conduta, no caráter, no moral que era ele e eu acho que quem recebe essa comenda fica muito honrado porque está ali recebendo a comenda de um dos políticos pioneiros no estado de Goiás e no Brasil que deixou exemplo e muito exemplo bom para nós seguir como políticos e é isso aí a marca da Câmara Municipal hoje a Câmara está em festa é o ponto forte da festa da Câmara Municipal de Anáfro é essa a comenda Henrique Santilli. Todos os anos nós vivemos esse momento muito especial em nossa cidade em que pessoas que têm o seu trabalho reconhecido pela comunidade recebem a comenda se tornam comendadores da comenda Henrique Santilli o que não é uma honra para as pessoas que recebem mas é uma honra para nós da Câmara Municipal reconhecer esse trabalho importante na comunidade. Olha, é uma gratidão imensa poder estar homenageando pessoas que contribuiu contribui e vão contribuir ainda mais com a cidade de Anápolis com um momento ímpar na nossa vida poder agradecer essas pessoas são poucas pessoas escolhidas a dedo maior dificuldade de escolher porque são tantas mas a gente escolhe bem selecionado mesmo então nós é um prazer poder estar homenageando essas pessoas que sempre têm trabalhado, desempenhado e desenvolvido um bom trabalho por Anápolis com certeza agora após a comenda do doutor Henrique Santilli vão trabalhar ainda mais com mais vontade e mais veemência pela cidade de Anápolis. Primeiramente é o doutor Henrique Santilli que era uma personalidade uma pessoa muito querida da cidade de Anápolis que foi governador vereador deputado estadual e demais outros cargos do estado então a importância é muito grande na lembrança dele por tudo que ele deixou em Anápolis então eu acho que a importância é essa aí pelo doutor Henrique Santilli e as personalidades da cidade que recebe essa comenda pelo seu momento na cidade as pessoas que dedicam a cidade então a importância é essa aí para a Câmara Municipal é uma honra muito grande se você observar o nível das escolhas dos vereadores você vai ver que é um nível altíssimo elevadíssimo isso mostra que os vereadores estão conscientes da importância e do valor que é essa honraria hoje nós estamos aqui homenageando pessoas ilustres da nossa cidade pessoas que participam contribuem efetivamente para o crescimento da cidade de uma forma ou de outra isso é motivo de muita honra para todos nós vereadores até porque nós estamos encerrando aí um ciclo nós estamos encerrando essa legislatura coroada aí com essa homenagem sem falar dessa medalha dessa honraria que é uma das maiores do nosso município quando nós lembramos também do doutor Henrique Santilo que foi uma pessoa que muito contribuiu para a política para o nosso município para o estado de Goiás e para o Brasil com suas ideias com sua maneira própria de fazer política então esse é um momento de muita alegria para todos nós vereadores quando nós trazemos aqui pessoas ilustres para receber essa homenagem Bom, é um momento muito importante que a Câmara Municipal tem de homenagear pessoas que realmente tem feito a diferença na nossa cidade e essa honraria com a comenda do doutor Henrique Santilo é mais do que que é justo usar o nome doutor Henrique como nós ouvimos aqui hoje no seu currículo com a lista enorme de serviços prestados à comunidade e aos homenageados com certeza cada um dos homenageados foram escolhidos por cada vereador evidentemente de pessoas que fazem a diferença na nossa cidade cada um no seu setor cada um no seu ramo de prestação de serviço à comunidade é uma honraria maravilhosa estamos numa noite maravilhosa festiva e evidentemente encerrando praticamente essa legislatura com a festa como essa que é a entrega da comenda doutor Henrique Santilo para populares ou seja para a população que nós escolhemos que representa a cidade de Anápolis eu vejo a importância em dois aspectos primeiro reconhecer aquilo que essas pessoas tem feito pelo município de Anápolis e incentivá-los a continuar contribuindo para o crescimento e para a melhora da vida da sociedade anapolina então é importante esse reconhecimento por parte da câmara municipal que são os representantes da população homenageando aqueles que têm contribuído para o crescimento da nossa cidade Música Música Legenda Adriana Zanotto